papai dá para fazer um ventiladorzinho melhor como assim ventilador melhor igual esse aqui mas melhor diferente você quer mudar o jeito dele eu quero mudar é só que fazer de papelão mas quer mudar fazendo de papelão isso aqui já é de papelão mas a gente vai fazer de papelão eu quero fazer e você tem as peças já vai ter que fazer as peças certas se você conseguir as peças nós fazemos tá bom eu vou conseguir então vamos mudar o estilo desse ventiladorzinho vamos fazer ele bonito beleza você já conseguiu as peças pietro já consegui as peças então pega as peças para nós tá bom vai buscar as peças essas aqui como a gente vai fazer então olha tem um buraco aqui ó uau então tá bom como a gente vai fazer eu vou usar só essas aqui tem mais isso aqui que que vai ser feito com essa peça aqui ó e essa aqui vocês aí também a gente vai usar vou usar essas aqui então tá bom vamos vamos ver o que não o que vai sair aqui então e aí 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 ó pietro ó ficou legal você achou do ventilador gostei é ó uau ele gira ainda com você ele gira quando você assolta você viu só ó você achou pietro ó ficou legal sim ficou bom pietro ficou ficou legal vamos ligar ele no motorzinho para ver se funciona vamos ver vamos ligar então ó assopra aí força sopra ih você tá babando no brinquedo aí ó vou ligar funciona liga o motor para ver se o motorzinho funciona aí ó uau olha só pietro hum gostei legal né hã gostei gostou isso aí gostei acho que ficou demais show de bola né pietro ficou demais ficou demais e nosso ventilador top né top top se você gostou do nosso ventilador deixa o like se inscreva no canal e aperta o sininho das notificações que tá aqui embaixo tchau fui a ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho